Gravando aqui com o Paulo César Catanossi, ele que vai ficar à frente do Mamoré, né, nessa temporada de 2022. Catanossi, voltando a Patos de Minas, né, agora pra defender aí as cores verde e branco do Mamoré. Qual que é a expectativa, né, pra esse início aí de competição? É, a melhor possível, né. A gente conversou com o presidente, também com o diretor, o Valmir, assim, um projeto audacioso, né. É a volta do Mamoré ao módulo 2, a volta do Mamoré à primeira divisão. É um time tradicionalíssimo, né, de Minas e até do Brasil. E nós, com o nosso trabalho, vamos se dedicar, né, se empenhar ao máximo, pra gente poder conseguir o objetivo. A gente sabe que não é fácil, é difícil, né, mas nós vamos fazer de tudo pra tá conseguindo fazer com que o Mamoré volte aí, a princípio, módulo 2, né, e depois pensar em primeira divisão. Agora, como que foi o primeiro contato, né, Catanossi, com os torcedores que estão aqui no Universidade do Mamoré, como que foi aí a primeira conversa, até com o presidente, né, com o João Alemão? É, foi o melhor possível, né, assim, aceitação muito boa, receptividade excelente, né, que já é uma coisa do mineiro, né, de ser receptivo, né, com as pessoas. E me senti assim, me senti à vontade, me senti em casa, e agora é trabalhar, né, cara, se dedicar o tempo todo, trabalhar pra poder buscar os resultados. Já tem algum atleta aí na mira, já tem alguns jogadores que vocês podem adiantar pra gente ou não? Adiantar nomes assim não dá, né, não tem como porque não assinaram o contrato ainda, mas a gente já contactou alguns, vários, né. E agora, nessa semana e também na semana que vem, nós vamos já estreitar, né, esse contato pra poder definir a contratação, pra que eles possam estar se apresentando aqui no dia 28 de junho. Chegou com a comissão técnica, o objetivo é fazer com que o Mamoré tenha um time competitivo, né, Catanossi? Sem dúvida, a comissão já tá toda formada, né, o preparador físico, o treinador de goleiro, o analista de desempenho. Agora é nós trabalharmos, mas sem dúvida nenhuma é fazer um grande trabalho pra que possa acontecer o resultado e o acesso.